Fala meu povo, só na boa? Então, comecei mais um dia de trabalho Já tô aqui no estacionamento esperando o horário pra entrar Agora é 10 para as 8 Eu entro 8 de 12 agora E é isso, tô morrendo em preguiça já E sono Davi acordou 6 e meia Acordou 6 e meia, ele mamou 5 e pouco Daí 6 e meia ele começou a descargar com cólica de novo Daí eu levantei, fiquei com ele um pouquinho no colo Daí ele começou a soltar uns punzinhos lá, daí fez cocô Tá de boa agora, dormindo com a mãe lá Ai, ai Hoje, se Deus quiser Meu som chega Segundo o mecânico A gente não pode confiar muito, né É que nem história de pescador O cara fala que pegou um peixe O tamanho de um carro, mas na verdade ele pegou um Sempre tá mentindo O mecânico falou que hoje Que tinha chego ontem o som lá no CDX No correio E que hoje eles iam entregar Sei, vamos ver Na hora do almoço eu vou ligar pra ele pra saber Qual que é a verdade Hoje o tempo tá melhorzinho, tá Tá mais top, tá um solzinho já Mas diz que a previsão pro final de semana é chuva de novo Mas vamos ver o que rola Vamos ver qual que é a da parada Eu anunciei minhas rodas pra vender 1600 com pneu e tudo Pneu E as rodas, são tudo novos Quer dizer, os pneus tão usados Mas as rodas tão novas Vou vender elas pra comprar Pra dar um up no meu computador Na verdade eu quero comprar um novo Aquele meu lá é antigo Antigo pra caralho Eu comprei no mercado Pra vocês terem ideia Faz uns 15 anos A única coisa que eu fiz Foi colocar um HD Uma memória Um pente de memória E Uma placa de vídeo O resto é tudo do Do mercado ainda Então agora eu quero ver se eu consigo dar um up legal nele Comprar tudo novo Na verdade Desse gabinete até Até um HD a mais Pra guardar minhas coisas Beleza Então é isso Vou trabalhar De noite eu volto aí Com Novidades Vamos ver se o som vai chegar hoje mesmo ou não Falou? É nóis Falou Daí meu povo É? Cês acham que a vida de paz Ser fácil? Ó Quem está aqui no meu colo de novo Querendo fazer cocô Eu tô postando vídeo que cês Já viram? Episódio de 18 E agora eu tô baixando Não Tô baixando o Dota 2 aqui Começou a fazer uns gameplays aí Dota 2 Pra postar no canal também Deixa eu mostrar pra vocês o que o Davi ganhou Do voo dele O Buzz Lightyear E é o Buzz de verdade Aquele Que mexe Abre as asas E isso aqui Depois eu mostro direitinho Pra ele dormir Daí eu mostro pra vocês Senão Ele vai chorar O pai trouxe lá dos Estados Unidos Quando ele foi pra Disney Ele trouxe E deu pro Davi Ele ganhou também Um presente da Da Tia Zete Um galinha pintadinho Que eu acho que ele vai usar bastante Pra brincar Agora Que é de borracha Sabe? Dá pra morder e tal E eu Pra variar Jogando um Battlefield Do Feld Dormiu criança já Tadinho Pernacão aqui Vamos ver se ele vai acordar Já acordou Nem deu tempo Ele já acordou Falou pra vocês Daqui a pouco eu volto Pra mostrar o Buzz É nóis Bom dia Galera Sola boa? Agora eu tô muito Hã? Pode ter anotações Hoje é sexta-feira E quem já está acordado Já se cagou todo É essa criança aqui Né meu gordinho O Davi lindo O Davi lindo Eu fiquei de mostrar pra vocês ontem O Buzz Ó E ele é tudo Deixa eu achar Ele é tudo Tudo Ele abre o capacete Ele faz o laser Igual Ele abre as asas Ai Esse aqui é pra Eu gosto do Karate Abre as asas Viu todo meninão Até fala do Buzz Tem até o Andy escrito aqui Do filme E O Davi ganhou Agora o Davi tem que estudar Ele ganhou do rodelho Mas enquanto o Davi não pode usar Eu que vou usar Né Davi? Seu lindo É isso Ah deixa eu mostrar Olha a linha pintadinha também Que ele ganhou Não dá pra ver Ah A linha pintadinha Como é que é? As musiquinhas? Eu não sei Eu também não sei Ai Davi se cagou nas costas Ele cagou e veio tudo pras costas Né meu filho? Seu lindo Ah tá Você vai ficar me ignorando Então Que nem sua mãe faz Você não vai olhar pra mim É isso Então é isso Então é isso Vou trabalhar aqui Senão eu vou me atrasar Né amor? É Que hoje é sexta-feira Eles funcionam sozinho Funciona tão sozinho aqui Que a hora que você sentou na cama Que ele mexeu Ai Tudo a ver Tudo a ver Nossa Olha teu pai Filho do Lino Tudo a ver Tudo a ver comigo Então é isso Então é isso Falou É nóis Dá tchau Davi Uhuuu Dá tchau mãe Tchau Que empolgação Fala galera Só na boa Então hoje Sexta-feira né Hoje é um dia muito importante Dá pra comemorar um bolinho Porque comemorar Aqui ó Chegou meu DVD O DVD que roubaram do meu carro Chegou agora Chegou agora Não chegou hoje Faltam umas paradas ainda Pra chegar Volante Modo Sub Falta isso daí chegar Só que vem em caixa separada Daí Sei lá Por onde foi Mas portanto que tá vindo Tá ligado Depois de 3 meses Chegando Chegou o DVD pelo menos Novo Lacrado Vamos ver o resto das coisas O cara falou que As outras coisas É É usada São usadas Vamos ver como começou Na aí Pela parada Ele já que nem me dá um step Usado Uma vez Hoje ele me entregou um step também O pneu agora tá novo Antes tava usado Tipo Tava bem usado Tava Tipo ele era quase careca Tava Com vulcanização Feio pra caralho E eu não peguei Eu devolvi pra ele E falei Mas o que que eu tinha Eu era novo Meu step não foi usado Foi usado uma vez só Eu furia um pneu Mas é bom que tá chegando as coisas Então fica a dica aí Pra quem tem pressa de fazer tudo Você calma e senta e espera Uma hora chega Se tiver calma Tudo Tá certo E é isso então Agora vou buscar Tô indo pra minha sogra Buscar minha Minha mulher e meu filho Eles foram pra Minha sogra hoje E na verdade Minha mulher tá no salão Na Fazenda Unha Eu vou passar lá agora Eu vou pegar ele E se eu vou pra casa Quero fazer uns Umas gameplay lá hoje Vou ir no trabalho Faz um motivo Pra que eu não vou morar Vou comprar até uma cervejinha Aqui De boa Então é isso galera Daqui a pouco eu volto aí Falou pra vocês É nóis DVD novo Agora sim Falou Fala meu povo Sala boa 8h20 agora Cheguei no curso aqui Eu cheguei atrasado Por uma boa razão Eu fui fazer Renovação da carteira E passei Exame psicotécnico E médico Até que foi rapidinho Foi bem atendido Bem rápido E também peguei O DVD aqui DVD da Pioneer Que me roubaram Não é igual Não é tão bom Quanto o meu Mas É o que tem Pra hoje E agora vou Trabalhar Falou Logo mais eu volto aí É nóis Bom dia galera Sola boa Então Hoje É terça-feira Começando mais um dia Do trabalho Eu já tô aqui no Samsung Já é 8 horas Eu entro 8h12 Antes do 8h12 Eu tô cansado Graças a Deus Semana que vem Já é carnaval E Ficar uns dias Em casa Descansando Hoje o dia Amanhecer é mais bonito O solzinho Tá mais massa Cara eu tô me viciando Muito no Battlefield 4 Eu tô jogando Não tô jogando No modo campanha Tô jogando Modo Multiplayer E daí Porra Me viciou Muito Pena que eu não Tenho a placa Pra mostrar pra vocês Como que eu jogo Como que eu tô jogando A placa de captura Olha o DVD Tá aqui Agora tá no modo Bluetooth Não aparece nada De Esse dia tá tocando Eu tô tocando Música do celular Aqui do Meu celular Direto pro rádio Bem massa Essa opção Mas então é isso galera Eu vou lá Trabalhar um pouco Alô Mais tarde eu volto É nóis E aí galera Final do dia Agora De terça-feira Meu Atlético perdeu Eu não tô bravo Por quê? Tem as crianças maravilhosas Aqui comigo Pro resto da vida Sabe que delícia Dormindo Ganhei um boné ainda Olha lá Ganhei um boné Maravilhoso Lindão Da minha esposa Maravilhoso Então é Tô com minha boca Com afta Uma palmada Lazarenta E ruim Aqui Depois eu vou ficar quieto Pedindo Davi tá resmungando Daí já compramos O presente do Meu sobrinho Até aniversário dele Domingo Fizeram as várias compras Hoje Na ordem eu tava trabalhando Enquanto a mulher e a minha sogra Foram lá comprar as coisas E agora nós vamos dormir Não é amor? Você que arrumou as coisas lá em cima? Por quê? Lá Organizou tudo Lembra que tinha jogado lá em cima? Eu joguei tudo Do que nós falamos lá em cima Eu joguei tudo lá Eu joguei tipo daqui de baixo lá E ficou daquele jeito Bem bonito Então é isso galera Vou embora aqui Tem que dormir Amanhã eu tô trabalhando É nóis Falou E aí galera Sabadão Agora que a gente tá tomando banho Opa Ô delícia Lá Acho que foi com o olho dele Você jogou água no olho dele? Nem provável Pra que jogar água no olho da criança? Porque ele tem que lavar Mas foi sem querer Que mamadinha fez isso Aham Ontem jogou leite Na cara da criança E as carepinhas aí Vamos arrancar Está bem seu lindo Então ontem a gente deu uma passeadinha Né meu irmão? Eu ia gravar Porque a câmera tinha acabado a bateria Eu botei pra carregar hoje A gente já fez umas Fizemos umas compras Fizemos umas compras No shopping No Renner Abriu uns calções E um moletom E minha mulher comprou Umas roupas Ela tava precisando E é isso Agora tá o solzão Aqui Vamos ver se nós vamos dar uma banda Da tarde Dá uma alta O solzão Top Tá top Pra caralho Hora do almoço Agora Minha mãe acabou de ir no mercado Comprar comida O presentão do Miguel Aqui Será que ele vai gostar? O aniversário dele foi ontem Mas a festa é amanhã Ele pediu pra mim um robô Eu comprei os Os Vingadores Lembra? Os bonequinhos dos Vingadores Que ele fala que é o Homem de Ferro Que é o Capitão América Daí minha sogra comprou o escudo pra ele Do Capitão América E daí eu ia comprar fantasia Só que não deu tempo de buscar Mais? Fazer o que? Então é isso A gente tá na semana do carnaval agora Aí hoje eu ganhei folga E folga é segunda-feira Só volto trabalhar quarta-feira de manhã A única vantagem do carnaval, né amor? Porque o resto É um lixo Tá tudo Fechado Só os mercados abertos E é isso Não, tem outra coisa boa Curitiba tá vazio É, Curitiba tá vazio Todo mundo tá viajando O povo que saiu ontem Meia-noite Tá na Tá na meio da estrada agora É Coisas maravilhosas Essas duas coisas maravilhosas Na verdade Ô Delícia Ô Davi Davi Tia Davi Aqui ó Dá um pouco Oi Ô galera A doutora falou que ele já tá enxergando já De perto assim Ele consegue enxergar bem os detalhes do rosto E de longe consegue ver a gente Mas não com tanta perfeição Bom, né? Tá desenvolvendo bastante A visão já Já tá com um mês e quanto? Um mês e uma semana? 30 e... Hoje é dia primeiro Acho que é 38 37 e 10 37 e 10 Então, duas semanas É, um mês e uma semana Então é isso Daqui a pouco eu volto aí Falou pra vocês É nóis Chegamos aqui na casa da minha sogra A gente devia posar pra cá hoje As mulheres tão lá Baixinhas Estão no jogo do Atlético 3 a 1 pro Atlético Contra o Jota uma na série O time do Sub-23 Tá melhor que o time titular Tá ligado? O time que tá jogando Libertadores No começo tava ruim No Paranense Mas agora tá bom Já segunda vitória seguida Agora que a água bateu na bunda Tá ligado? Eles têm que ganhar Pra poder passar de fase Daí Daí eles jogam alguma coisa Ontem foi o aniversário Do meu sobrinho Do Miguel Esse presente ali é pra ele Esse presente que eu mostrei pra vocês aí Daí eu trouxe ele pra cá E daí eu tive que enrolar ele Falando que ele não tava comigo Não sei o que Que o aniversário dele foi ontem Mas o A festa vai ser amanhã Daí Tive que enrolar aí, tadinho Então é isso Eu ia trazer o play pra cá Pra jogar Mas daí A mulher tava com pressa Daí eu falei Deixa quieta Na mão assim mesmo Eu vou subir no meu cunhado Léo, acho Falou pra vocês? É nóis Falou Fala galera Sona boa Deixa eu colocar o cinto aqui Acabei de sair do Do mercado Fui buscar uma cervejinha Que afinal de contas é carnaval, né? Nossa, porque enchei a cara E cadê? Eu fui no mercado Porque Fiquei o dia inteiro No meu cunhado Hoje Que era aniversário Do filho dele Do Miguel Do meu sobrinho E a gente ficou tomando Um galinho lá E daí Quando a gente fica em casa Não tinha Tinha um pouco de cerveja Mas não tinha tanto Cerveja E daí eu resolvi Buscar pra não deixar Meu pai na mão Eu busquei uma caixinha Vim buscar aqui no mercado Agora No Condor Porque o resto Tá tudo fechado E Cara Meu sobrinho É incrível É que assim Na verdade Eu que errei também Porque Quando Eu sabia que foi Aniversário dele Perguntei pra ele O que você quer O que você quer ganhar Pode pedir qualquer coisa Que o tio vai te dar Eu falei isso pra ele Daí ele falou assim Ah eu quero um carrinho Eu falei Mas carrinho Você tem um monte Cara Você tem um monte de carrinho Ele falou Ah então Eu quero um robô Eu falei Então tá bom Então o tio vai te dar um robô É beleza Daí eu peguei Falei pra minha mulher Falei assim Vai lá no centro E compra um robôzinho Vai achar um robô pra ele E beleza Ela foi comprar os bonequinhos Do Vingadores Todos os bonequinhos Dos Vingadores Queria que dê Duzentos e cacetado Quase trezentos quanto Aí eu falei Ah pelo menos o Pia Tipo assim Ela gastou um pouco Mas o dinheiro vai render Porque o brinquedo é bom A hora que o Pia me abriu Ele falou assim A hora que o Piazinho O Miguel abriu Ele falou assim Mas eu pedi um robô Lazarinho Ele falou assim Eu pedi um robô Daí a gente pegou Falou pra ele assim Ah é? Você pediu um robô? Então beleza Então me dê aqui Eu vou lá devolver Daí eu pego um robô pra você Não, não Pode deixar Melhor deixa esse Daí ele viu Porque ele já tinha ganho Ele tinha ganho uns Vingadores Só que era tudo falhado Uns bonequinhos Tudo podre Pequenininho e tal E aqueles lá Era grandão Do brinquedinho que dá pra você Que sustenta na mão mesmo Tipo Vem com O Capitão América Vem com o escudo O Wolverine Vem com as garras E tal É um brinquedinho Tesão Pelo preço tem que ser Ótimo também E daí Ele falou não Na hora que ele viu Que o brinquedo Era tesão Ele pegou e falou assim Não, melhor deixa Melhor deixa Que eu vou ficar Com essa aqui mesmo Mas o piazinho com a média Mas graças a Deus Ele gostou Brincou o tempão Com o brinquedo lá Não quebrou nada Até agora E Bom, daí por conta disso Eu fiquei o dia inteiro No meu cunhado E eu fui buscar a cerveja Agora pra tomar o meu pai Lá Em casa Inclusive estou chegando Em casa agora O Davi lindo Estava dormindo Minha prima Ficou de vir aqui em casa Acho que Ou ela já veio Ou ela não veio ainda Porque não tem ninguém Aqui na frente de casa Mas é isso Daqui a pouco eu volto aí Falou pra vocês É nóis Só um teste aí Pra ver Eu derrubei a câmera agora Acho que não Fodeu com ela não Deixa eu fechar aqui Vai ficar meio escuro agora Acho que não estragou não Eu derrubo ela no chão Guardo aqui Acho que ele tinha estragado Mas estragou Daqui a pouco eu volto É nóis Falou Fala galera Então Onze e meia agora Estamos indo dormir Na verdade Metade da minha família já dormiu Davi Já está dormindo faz uma Algumas horas Estamos sentindo pânico Como que é a nome da música lá amor Que está irritante na sua cabeça Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Do meu Ha 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 Lepo lepo É tão gostoso Quando eu Ha 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 O lepo lepo E minha prima acabou de vir aqui Que é a madrinha do Davi E o Marcel também Os dois vieram aqui E a gente combinou de De o que? De tomar no cu De tomar no cu Bem gostoso inclusive Não brincadeira A gente combinou de amanhã fazer alguma coisa Algum almoço Alguma janta Alguma coisa assim Ninguém vai trabalhar amanhã mesmo Amanhã eu só tenho que Levar a minha mulher no médico Que ela está com Um negócio esquisito na mama ali E a gente quer ver o que é Né amor? E Que a gente acha que é Não acha que é nada Caio Cesar Mentira A gente não acha que é alguma coisa Mas Ela está com vergonha de falar Mas se acontecer alguma coisa A gente fala Nada é muito importante E Então Daí a gente combinou alguma coisa Com a minha prima amanhã Com a minha prima E com o meu cunhado E daí Pô É quase a gente volta ao Bahia aí Lembrando que nós fomos no carnaval Domingo de carnaval Ela está passando Um remédio Para sair os brutuíxos da criança Não vão se assustar Estão nisso galera Amanhã eu volto aí Falou É nóis Falou Olha que criança mais linda essa Ô Davi Ele acabou de acordar Né amor 10 para as 2 Da manhã agora A gente Tava fazendo Um Batata Um que amor? Batata suíça Batata suíça A gente viu O Marcel É o Marcel fez Pensa numa coisa gostosa Hum Coisa mais gostosa Que a gente já fez na vida A gente precisou de dois peitos De De frango e Batata De batata Sobrou ainda a parada Peito de frango e batata não É Peito de frango Cara muito massa Muito bom Sério Ele falou que a próxima vez Ia fazer estogonofe Hum Se o de frango já ficou bom Imagina estogonofe Não 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 precisa chorar Fica difícil Então Alguma pessoa não sabe Aquele Só lembrando Nós estamos na segunda-feira Segunda-feira de carnaval Hoje não trabalhei Amanhã também não vou trabalhar Só na quarta E sobrou Doze Doze coisinhas de cerveja Né amor? Nós não tomamos amanhã Isso aí Vale pro seu pai No tom Cerveja Querido Então vem aqui Meu Meu Primo E a madrinha do Davi E o padrinho do Davi E a tia dele Vai ser o lindo Tem que fazer esse negócio aí Aperta mais Então é isso Agora nós vamos dormir Ah vamos Dormir ao som do carnaval Dormir ao som do carnaval Arrumadinha E nós vamos dormir Tentar dormir Falou? É nós Falou E aí galera É Hoje é Terça né amor Terça de carnaval Último dia do feriado Tá com cara de domingo hoje Quer dizer Desde domingo Tá com cara de domingo né amor Eu peguei uma gripinha Eu acho que tô Meio raiento Nós estamos Dando uma passeadinha Na casa da minha sogra Não é amor? É E o Davi lindão Super acordadão Ai ai que preguiça É bom que amanhã Eu só volto Depois de uma hora Trabalhar Não é amor? Vai ficar um sotaque Pra tudo do cartão Hoje Consegui economizar 200 reais Ru Nem amor Ru A questão é isso Depois eu volto Com mais novidades Hello Nós Pra fechar o feriadão Né amor? Chuva 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 Curitiba Tá chovendo pra caralho Não podia ser melhor Não podia ser o melhor Esse feriado Eu fiquei podre Tomei minha cerveja Mas fiquei podre O Davi começou a inflamar A vacina Como que é o nome? BCG BCG Tomei chorando E agora Dez e meia Vou ter que colocar Esse vídeo No ar Pra poder Trabalhar Porque eu volto Uma hora Hoje Daí eu bei E daqui Pra avaliar Tá pingando É que eu não vou lá embaixo Pegar pota E eu coloco camisa Velha Então é isso galera Ah ontem eu abri meu porquinho Tinha 400 reais Nosso porquinho É Nosso porquinho Tinha 400 reais Já vamos gastar Esses 400 reais Mas então é isso galera Então Finalizando Este vídeo aí Dá um like Um favorito Curta E compartilha Se não quiser Também não faça E é isso Beleza É nóis Até o próximo Episódio Falou